Amigos do Cangas, na literatura, ó, calma. Antes de começarmos o nosso programa, espetacular, gravado em 2021, eu não vou só dizer, ah, já tá viajando, não, nós não estamos viajando ainda, ainda estou adoentado, estou me cuidando, e gostaria muito de oferecer a vocês nosso novo livro, 77 15 32, muito importante, vou deixar esse número aqui na tela, entre em contato pelo WhatsApp, nós te enviaremos autografado e com marcador de página, frete grátis. Valeu, gente, espero que gostem aí do programa. Um abraço. Amigos do Cangas, na literatura, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, é uma felicidade imensa voltar aqui ao Juazeiro do Norte, no Ceará, terra do nosso Padre Cícero, para quem é devoto e para quem não é devoto, pelo menos gosta da história do nosso país, que é fantástica, sensacional. Lugar na paz muito diferente da última vez que estivemos aqui, no dia 20 de julho de 2019, na data da morte, da aniversidade de morte do Padre Cícero, que isso aqui estava tudo lotado, tem a Casa de Campo, aqui do Padre Cícero, que hoje é o Casarão Padre Cícero, que é o museu, hoje. Aqui, mostra aí. Dá para ver? Então, a gente está justamente aqui, atrás de mim tem a estátua do Padre Cícero, não dá para ver direito aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. Ó, então, eu gostaria muito de pedir que vocês se inscrevam no canal e também que vocês comprem o livro Marca, que na verdade já está de volta na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para vocês comprarem o livro e ajudar a gente, né? Lembrando que o livro Marca, quem já leu, sabe o que acontece aqui no Juazeiro do Norte. Aqui com o livro Marca. E hoje, assim, eu venho falar sobre outros beatos que existiram aqui, vários, existem vários beatos que existiram aqui no Juazeiro. E existe um livro muito bom, Xavier de Oliveira, Beatos e Cangaceiros, está aqui. E eu estou aqui e... A máscara deve cobrir com o nariz e a boca. Está vendo, Deninho? É porque eu estou sozinho aqui, viu? Então, gente, ó... Tá bom. Então, eu estou aqui na minha mão. A primeira edição está aqui, ó... 1920. Esse livro tem 101 anos. É muito, 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 muito. E ele está autografado. Está aqui. É um livro fantástico que foi dedicado ao professor Alfrânio Peixoto, que mestre e a Gustavo Barroso. Lembrando que Gustavo Barroso publicou Heróis e Bandidos. E a Frânio Peixoto publicou Maria Bonita no ano de 1914. Vocês sabem do que a gente está falando, né? Vou falar aqui com vocês sobre o Beato Vicente. Lembramos aqui com relação... Aqui, ó... Vou colocar na tela para vocês um trecho da trincheira do Juazeiro. Vê esse montão de terra do Valado, bombeado de dois em dois metros e em cima do qual o Beato Vicente, de pé... Ó... Qual o Beato Vicente, de pé... Sustentou o fogo no ataque à cidade. Embaixo estão os cangaceiros em pleno fogo contra as tropas rebelistas, no caso da sedição de Juazeiro. Entre eles, vêsse o Turco Cândido, o terceiro a partir da esquerda, com as cartucheiras a tiracolos. Eu vou mostrar justamente a vocês, aí que vocês estão vendo na tela. Uma foto extremamente rara. Não sei se vocês já tinham consciência, já tinham visto ela. Eu tinha visto aqui nesse livro. Mas com essa qualidade, é fantástico. Ó... O Beato Vicente. O Beato Vicente existe ainda, em 1920. E mora lá na Serra do Horto, onde nós estamos, para o lado dos Carás, perto da Casa de Campo do Padre Cícero Romão. A Casa de Campo. Exceção entre os demais de sua classe, ele é um homem às direitas. Ao invés de uma cruz, traz ao ombro um grande machado de lenhador. Sua profissão. E vive de cortar madeiras de lei para a construção daquele sacerdote. Construções de casa, de capelas, de igrejas. Nos tempos normais, além do hábito de Beato, descalço e sem chapéu, traz ele às costas também um saco branco de algodão. Em que conduz o alimento com que se sustenta na Mata Virgem, onde passa a maior parte do seu tempo a trabalhar. É um homem de estatura regular, robusto, branco e corajoso. Sanguíneo mesmo. Olhos pequenos e azuis. Nariz adunco e afilado. Cabeça pequena com uma pequena calvície. Cego de um olho e faltando-lhe o grande dedo direito do pé. Cortando um pau, o maldito satanás, feito com que ele me esmagasse o dedo. Disse-me um dia, ao autor Xavier de Oliveira. Com o machado mesmo, aparei pela junta. Ou seja, o machado caiu, machucou o pé e ele com o machado mesmo foi lá e cortou o dedo. Pus um pouco de terra em cima para estancar o sangue. Ficou assim. Aí ele mostrou. Acrescentou mostrando minha cicatriz, regular e perfeita. Eu ainda era criança quando tive com ele essa conversação. E desde então, nunca mais deixei de ver no Beato Vicente um tigre de forma de gente. Cortou ele mesmo com suas próprias mãos o seu dedo esmagado por um pão. Por um pau. Não me era preciso mais para considerá-lo uma fera humana. Sua arma única era o machado de lenhador que não abandonava nunca. Em sua terra, quando moço, ele é pernambucano de origem holandesa. Não sei, ninguém sabe o que ele foi, o que ele fez. O Beato Vicente é homem calado e se bem que de humor alegre, deixando-o sempre escapar, espremido por entre os dentes amarelos um sorriso incolor. Não fala no passado. Vive do salário de seu trabalho diário. Come quando tem, quando não tem também não pede a ninguém. Na sua humildade é nobre, na sua humildade é nobre sem ser egoísta e tem bastante amor próprio sem ser, entretanto, orgulhoso. Lenhador pelas serras na mata virgem, sem temer as feras, lá anda ele, dias seguidos, semanas, meses, a cortar madeira de lei para construções. E é bem de ver que lhe aprovesse aquele ofício pelo fato do patriarca de Betlen, o santo José, no caso, São José, segundo reza, Betlen é Belém, reza a escritura ter sido também Lenhador. Não é fundamento que avanço essa suposição com vistas a ele. Em geral, os beatos de lá trazem consigo amarrado à cintura um cordão de São Francisco. O Beato Vicente não tem. Também como fazem os outros, não traz consigo os bentinhos de São Bento. Mas por dentro de sua batina, suspenso de um cadarço preto e sujo e pendurado ao pescoço, eu divulguei uma vez a imagem do milagroso patriarca e lenhador de Pátria de Jesus Cristo, é que é o santo de sua devoção. No seu ofício, o único inconveniente que encontra é a tardinha. Todos os dias não pode ouvir os conselhos e receber a bênção do seu padrinho, Padre Cícero, em Juazeiro. Mas lá mesmo no matagal onde vive, onde que o sol vai se ocultando por trás dos montes altos, na hora misteriosa em que o crepúsculo vesperal vai a se embeber nas colinas tristes das noites. Ele se ajoelha e se inclina em sentido a Lourdes brasileira e faz contricto a sua prece. Justamente é aquela hora o padre e seu padrinho todos os dias dá ao seu povo a sua bênção. E ele, o beato lenhador, ainda que de longe em êxtase em meio à multidão na solidão da mata virgem virado para a sua meca certamente a receberá também. Depois arma a sua tenda à beira de um córrego quando aonde ainda existe uma poça de água prepara ele mesmo o seu jantar uma caça do mato assada num espeto de pau com farinha molhada e um pedaço de rapadura de cana é guisa de sobremesa e come. Dá graças a Deus por ter lhe dado o pão daquele dia reza o rosário à frente da imagem de São José seu patrão como ele próprio chama e dorme tranquilo a noite inteira tendo leito sete palmos da crosta do globo terrestre e por teto a abóbada do céu estrelado do Ceará foi quando me disse uma das vezes que o visitei em sua cabana no horto mas o Romualdo seu colega de classe o seu amigo um beato relaxado e debochado casado pai de filhos muito loroteiro e nada rezador disse-me certo dia que o Beato Vicente é o cabra mais valente que era naquele juazeiro de 50 mil pessoas gente em 1920 aqui o juazeiro já tinha 50 mil pessoas morando guardei na mente as palavras de Romualdo que aliás vinha ao encontro do juízo que eu já então fazia do seu amigo para os outros é ele um beato suspeito não vai à missa não se confessa quase não vai à igreja só raramente assiste a benção do padre e quem pouco procura ademais não tem cordão de São Francisco amarrado na cintura nem pendurado no pescoço uma dezena de rosários nem os bentinhos de São Bento coisa que mesmo sem ser beato raro é encontrar um romeiro que não conduza consigo livram de mordeduras de cobras protegem contra os malfeitores e defendem contra as tentações do sujo o beato Vicente é pois um beato suspeito porque não é vagabundo porque vive de sua profissão porque se ocupa das coisas profanas em vez das coisas de Deus na mata corta madeira em vez de ajoelhado aos pés dos santos da igreja é claro sendo um homem de bem honesto e trabalhador não pode ser um beato completo o beato chegou a sua cabana no horto com ar sombrio e nessa noite não comeu seria possível? imaginava ele crucificar o seu padrinho degolar os seus romeiros e tocar fogo em seu juazeiro? não atirou o machado para um canto foi a sua malha velha tirou de lá um cano de ferro uma coranha de madeira um fuzil de aço e uma pedra de fogo após todos seus respectivos lugares desarmou o cão fez um disparo e viu brilhar à noite escura uma faísca ainda é o mesmo ele estava testando a arma mas para logo se espalhou a nova era o tiro do bacamarto do beato estava a certeza que tinham que ele não gastava munição à toa logo ouviam e rezavam Padre Nosso com Ave Maria e a intenção da arma que se ia desde para o outro mundo assim também o beato era tão seguro da queda após o tiro que quando se punha um joelho no chão e apontava o bacamarto ia logo rezando as orações por alma do que se ia desta para melhor um dia interroguei-o a respeito nada me disse a todas as perguntas respondeu com seu sorriso incolor apertado entre os dentes amarelos que tiraram-lhe o retrato não deixou isso é coisa da besta fera essa coisa de fotografia mas o padre capiroto tem lá o meu retrato vejo o beato não se deixa fotografar porque acha que isso é coisa do satanás e teme este ficando lá com seu retrato quando ele morrer mais facilmente o encontre dos oito tiros que deu na guerra do Juazeiro viu sete quedas a guerra do Juazeiro que ele fala é a sedição e ele participou e afirmam seus companheiros ter ele chorado e passado sem comer um dia inteiro de raiva por haver perdido um tiro do seu boca de sino nas matas do Cariri o lenhador do Juazeiro voltou a cortar madeira de lei para as construções do padre Cícero construções de casa de capelas de igrejas e esse é o cangaço na literatura trazendo um pouquinho da história desse beato que pegou em arma e lutou na sedição do Juazeiro e continuou dando seus tiros de bacamata aqui de cima do horto onde era visto lá de baixo história fantástica daria um filme o que vocês acham? valeu gente se inscreve no nosso canal e esse é o nosso cangaço na literatura vence aqui neninho e esse é o cangaço na literatura gente tchau 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 tchau